O novo caça chinês J-20, rápido e altamente armado, foi apresentado como um símbolo da crescente potência militar do país asiático. Dois modelos sobrevoaram a multidão no salão aeronáutico de Zuhai. Os caças voaram lado a lado até o momento em que um deles se elevou verticalmente diante dos olhares surpresos dos espectadores, que só ficaram sabendo da apresentação no último minuto. O J-20 representa um salto qualitativo na capacidade de projeção da China na Ásia e permite ao país reduzir o atraso em relação aos Estados Unidos. A edição de 2016 do Salão de Zuhai, a maior da história do evento, apresenta ainda novos veículos blindados, sistemas de mísseis antiaéreos, drones e caças fabricados na China. O país se tornará em 2024 o maior mercado mundial da aviação de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo. O evento, que acontece a cada dois anos, tem a participação de 42 nações. O dia não foi só de apresentações bélicas e a Força Aérea Real Britânica exibiu um espetáculo de cores e habilidade capaz de deixar todo mundo com os olhos vidrados nos céus. O dia não foi só de apresentações bélicas e a Força Aérea Real Britânica exibiu um espetáculo de águerra 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 de águerra. Apera de águerra 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 de águ